E aí galera, bem-vindo a mais um Last News, umas rapidinhas da Last. Hoje eu vim falar pra vocês mais uma novidade, uma novidade rápida, é sobre a banda Amor Amarth, ou Amor Amarth, em inglês, ou em sueco, Amor Amarth. Desculpa aí a pronúncia, mas eu acho que é em inglês, né? Porque originou-se de um nome do Livro dos Seus Anéis, é uma banda já antiga, de 92, e ela está vindo pra cá, os bárbaros, os vinkens, o death metal melódico da cidade de Tumba, na Suécia, está vindo pra cá, pro nosso Brasil. Então, as cidades são Rio de Janeiro, dia 26 de maio desse ano, no Psico Voador, São Paulo, dia 27 de maio, no Tropical Butatã, Belo Horizonte, dia 28 de maio, Music Hall, Porto Alegre, dia 30 de maio, Opinião, Curitiba, dia 31 de maio, Music Hall, Manaus, dia 2 de junho, no Triatum Manauara, Fortaleza, dia 3 de junho, Amazon, 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 e Recife, dia 4 de junho, no Cube Português. Então, a galera que gosta aí desse som, que eu acho muito irado, está aí, Amor Amarth, Amor Amarth, Amor Amarth, uma banda muito massa, muito, muito legal, o Vink Metal, o Death Metal, beleza? Abraço pra todos e fui! E aí E aí E aí E aí E aí